Aí galera, troquei todas as hélicas, já toca a Master Skrill aí, espero que tenha colocado da maneira certa Eu percebi aqui ó, a A e BB com a diferença aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, focalizar legal aqui Ela tem umas ranhuras aqui ó, deixa eu ver se focaliza legal Tem umas ranhuras aqui e aqui, tá vendo? Então ficou A e essa daqui não tem ranhura aqui ó, não tem ranhura Então é B, ó, você consegue ver aqui, ranhura aqui e aqui lisa, beleza? Lisa, ranhura, então B e A Beleza? Espero que tenha colocado o sentido certo, amanhã tem voo, fazer a comparativa aí da GenFan Dessa daqui ó, da GenFan com Master Skrill Vamos que vamos galera, a vatinha já no box, com um sapatinho novo, com as aeces novos Amanhã tem bagunça e voo, ihuuu! É galera, tô aqui com o Júnior, ele também tem canal no YouTube né Júnior, fala aí do teu canal aí Júnior Tá lá o canal simples, mas é Júnior RJ Brasil Beleza galera, se inscreve aí no canal do amigo também, aí no YouTube A gente tá indo pra fazer umas filmagens maneiras na Praia dos Pescadores, aqui na Ilha do Fundão Estamos aqui com o DJI Avato e o DJI FPV, não é isso Júnior? É, é isso aí E tô com a hélice nova Master, a Air Master Skrill, é bom pra enrolar a língua essa Air Master Skrill A hélice muito boa gente, já fiz um voo aqui, cara, a hélice é sensacional O drone não perde estabilização nenhuma, não perde sustentação nenhuma quando você faz as manobras Um espetáculo, mas vamos lá galera, começando mais um vídeo aí de Drone Hill Ihuuu, vamos que vamos! Olha o avião aí, ihuuu! Bora Júnior, eu vou pro nosso cantinho aqui Vamos embora Vou色ão aqui, ói! O meu Deus!! Toque! 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 Caraca, a gente para um cara no meio da rua, você está falando de drone? Ai tu vem aqui com a gente, vou filmar aqui também. A gente nem sabe quem é o maluco, mas já vamos saber já já fazer amizade com ele aí. A gente é um maluco de óculos perdido aqui no meio do nada. Chega aí, vamos lá! Vamos lá pra praia. É, maluco. Gente, é assim. É pra ele abandonar e fazer freestyle. Vamos lá, vamos pra praia. Então pessoal, chegamos aqui na nossa base, apresentando aqui o André, galera. André, conta aí, você estava perdido ali na rua, não foi? Estava junto, estava no outro lago onde o pessoal fica com o FPV Freestyle. E aí eu comecei há pouco tempo. Aí ele te deu um rezão aí, e falou assim, caralho, agora eu perdi tudo. Vamos me assaltar aqui, né? Nada. Aí eu falei, pô André, tá perdido aí? Não sabia que era o André ainda. Vamos lá voar pra gente, aí é o dronezinho dele, cara. Que maneiríssimo, conta aí pra gente. Pra quem começar, pra começar, o negócio é pegar um 65mm, ou um desse aqui que ele tá com um hélice de 45. É um pouquinho maior, não é um móbulo A6, tem um pouquinho mais de potência do que um móbulo A6, mas pra começar, a melhor coisa que tem. Porque você bate, 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 e consegue não quebrar nada. Show. E esse whoop aqui me permite dar o Turtle Mode, né? Sem isso aqui, destrói todas as hélices. Então, como eu ainda tô começando, que eu tô batendo muito... Estamos começando. Tem que desvirar. Tem que ser fácil desvirar. Então, beleza. É. Depois vai voar aí pra gente, pra gente ver esse drone. Vamos que vamos. Isso aí, galera. Aqui é um foguete, hein. Vamos lá, galera. Isso aqui é um foguete, hein. Já foi. Galera, olha aí o visual que a gente já tem aqui, nesse lugar que a gente tá, na Ilha do Fundão, perto da... da Praia dos Pescadores, né? Tô com o Junior aqui se ajeitando todo, fazendo uma barulhinha do caralho. É meu amigo. Aí, ó. Olha, olha... Já tô aqui no Mar Preto aqui. Se cair aqui, fodeu. Já deu o HD... Já deu o HD fraco aqui, ó. Voltei. Tô com 26 megabytes aqui, né, no óculos. Fico filmando aqui a praia pra vocês. Muito suja, pessoal. Eu brinco pro pessoal aí do meu trabalho e ficar catando tampinha. E todas as tampinhas que eles catam vêm pra essa praia daqui. Eles não acreditam, mas é verdade. Aqui, pessoal, é a colônia de pescadores, tá? É muito bacana aqui. Vou dar uma de lá nos barcos. Vamos ver se o sinal... Deixa eu chegar lá. Porque, na verdade, né, pessoal? Eu tô completamente... Contra aí... A... O posicionamento do óculos, né? Em relação... Mas tá bonito. Tá bonito. Vamos fazer agora. Vamos começar a fazer umas piruetas aqui com calma. Tudo controlado. Olha aí, que legal, gente. Olha aí, ó. Ó, ó. Ó. É só a primeira pirueta, hein? Uhuuu! Opa, pá! E a Master Skrill, galera! Não cai nada após isso. Tá com Deus! Ah, meu Deus! Olha que coisa linda, galera! Já vale o like muito bonito. Vamos fazer a volta aqui com 20 megabytes. Tá bonito pra caramba, gente! Que espetáculo, gente! É um lugar muito bacana. O pessoal também vem treinar aqui, ó. É... No esqueleto desse prédio aqui. Fazendo um freestylezinho, beleza? Olha aí, passando entre as árvores. Que bacana, hein, gente? Já descendo aqui, pegando velocidade. Segunda manobrinha aqui. Um flipzinho de leve, tranquilaço. Zone super responsivo. Dá coragem de fazer isso. Faz o maneiro do Avata, gente. E a gente passar aqui entre as árvores. Fazer aquelas filmagens legais. E meio que mesclando as manobras junto com as paisagens bacanas. Vou dar um loop inverso aqui, ó. Eita, neném! Vamos que vamos! Isso aí, ó. Vamos continuar aqui, ó. Já vale o like no vídeo. Ligar bacana. Vamos passar aqui. Baixinho, ó. Baixinho, baixinho, baixinho. Vamos tomar a galera aqui do futebol. Olha aí. Galera do futebol aí, ó. Despertar. O drone é muito maneiro, né? Passar entre as árvores. Ai, ai. O drone é muito maneiro, né? Passar entre as árvores. Passar entre as árvores. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha que bacana, hein? Olha o barulho, Junior. Você não achou que é tranquilo o barulho? É. É melhor. Hein? Essas hélices aí são... Pessoal, não tem outra hélice. Essa é a melhor hélice. Realmente, sua vata. Espetáculo. Olha aí, ó. Não cai nada. Super responsiva a hélice. Que dá uma segurança para fazer as manobras, gente. Que é um setup. Muito bacana mesmo. Passando aqui pelas copinhas das árvores. Que legal, hein? Pode. Mas ainda não tem outras이전. Que legal. Que legal. InPI. Que legal. Que legal. E aí, ó. Que legal. Cação. Que legal. já manobrei aqui pessoal, subirem a velocidade, show, bico sempre para baixo no final da manobra para não perder a sustentação, essa é a dica que eu deixei para vocês, sempre faça manobra pessoal, no lugar perto de resgate, se ele cair, não vai cair em copa de arco, não vai cair em lugar que eu não posso pegar o drone, então faça manobra muito descampada aqui, entendeu, eu não sou bobo, cair na copa da árvore, pô, chamar o carvalhão para buscar o drone, acabou de dar mas é isso ai, a gente vai pegando a manha do drone, e vai cada vez ficando mais afusado vou dar um 360 agora, subiu um pouco, não foi legal, mas não foi totalmente ruim com a nave o barulho da vata pessoal, ta um espetáculo, ta bem mais agulha e mais baixo o difícil é tipo aquele arquivo de dente que ele ficava antes essa batinha ó melhora ó entendeu, é completamente responsivo aqui, dá para você fazer um mergulho assim ó tudo isso aqui é dedo pessoal, eu controlo a inclinação, controlo tudo aqui, tudo no dedo, tudo manual ó ó, ó e para baixo e vamo e para baixo e vamo e para baixo e vamo deixa eu descer de bateria agora pessoal daqui a pouco ele já começa ai ó baixa o nível de bateria agora retorna a base imediatamente agora a brincadeira para mim vou abaixo aqui funciona chegando aqui, pré, perto pessoal eu vou ativar o modo esporte ó vou dar uma paradinha para não dar pancada ó passei para o modo esporte ai pessoal, estou no modo convencional agora do onde para e tal muito mais fácil eu boto o gimbal para baixo para ver meu pouso né e é isso ai gente deixa eu acerto o lantipad ei mega aprovado a hélice Air Master Skrill muito boa autonomia do voo eu achei que aumentou para o Avata o barulho ficou mais agudo mais baixo em manobra perfeito cara, só vou usar essa hélice agora só quero saber dessa hélice pessoal essa é a hélice para a Avata não tem outra comprei a laranjinha que eu sou bem papagaiado mas ai essa é a hélice não tem que falar só você comprar e voar e ser feliz mas é muita diferença para você usei a genfan também é melhor do que a original mas não é tão boa quanto essa essa daqui é indiscutivelmente muito melhor tá bom ficou ai dica para vocês galera valeu olha o Juninho ai uhuuu todo enrolado já liguei já liguei já ta aqui ta aqui ai Juninho eita papai mandou para trás é ai Juninho outro loop aqui ó me deu para filmar louca das árvores não não vou fazer um loop agora para você filmar é tem que ser aqui tá vendo ai agora tu vem para cá agora vai eita mandou para trás bonito e nem caiu manteve é olha os bifes lá em rodado tá muito bem no manual muito bom manda outro mandou mandou lateral parafusinho eita mandou para trás bonito eita bacana esticulando tudo quem me pergulha bonita tem ela vindo né é e 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 Legendas por TIAGO ANDERSON